E aí galera, só um minuto, continuando aqui a série de vídeos aqui com Raimundo, só um minuto Raimundo, olha aqui, galera, galera, olha só, Raimundo, vem aqui Raimundo, vem aqui para as pessoas tenham noção da grossura dessa árvore, desse cedro, vem aqui, olha só galera, eu amo, eu amo essa terra, eu amo a natureza, fica aí Raimundo, aqui, igual com essa árvore aí, olha só, olha só, te abraço aí, olha só, imagine só, fica aí Raimundo, imagine só, imagine só uma árvore dessa aqui, quantos anos ela leva para ficar nesse ponto aí, galera, isso aqui é a madeira de lei, é o cedro, já teve gente que já perguntou se eu vendia, galera, não existe preço para ele, não tem ninguém que consiga comprar, eu já disse para minha família, já disse para minhas filhas, e já disse, olha galera, enquanto eu for vivo em cima da terra, ninguém mete a mão nesses pés de cedro, naquelas árvores, é, até porque não pode, né galera, cortar, quem tem consciência não pode cortar, é proibido, isso aqui, é na época do meu avô, meu avô pediu, não, é o meu avô, é mais antigo, só que é o meu avô comprou a terra do rapaz e disse para minha mãe, minha filha, a terra é sua, mas eu faço um pedido para nunca deixar cortar as minhas árvores lá, meus pés de peixe, meus cedros, minhas arueiras, as minhas árvores, meus pés de pereiro, que são madeira que eu, que eu, eu preserve lá, então, é, meu avô trabalhou muito, deixou essas terras aqui para nós, certo galera, então a gente tem que honrar o nome da família da gente, não tem preço para isso aí, eu sempre fico andando aqui, corrigindo tudo, olhando, porque tem gente ganhada, viu, é, vai me dar aqui, ó, aqui, é, vamos abrir aqui, vamos lá, olha só, aqui ó, um juazeiro desse aqui, esse juazeiro aqui, a minha mãe conta que meu avô tinha muito ciúme dele, muito ciúme, deixava ninguém tocar nele, viu, melhor para aquela porta assim, melhor, ela dava, é, não, mas não é assim não, olha lá, olha lá, um cupinho, toma esse cupinho aí, ó, cupinho, vamos lá, para frente, para frente, para frente, isso aqui eu, adoro, vai cortando aí, na volta, apesar que na próxima vez não precisa que tenha GPS, né, aqui, isso, eu passo aqui, não, lá na frente, lá na frente, não, não, lá tem um marco na frente, tem um marco? é, olha lá galera, mais um, Raimundo, vamos aqui, passei a dizer, não, vários, a terra aqui é muito grande, eu estou só mostrando para as pessoas que é inscrito no canal, para ver como eu não estou de sacanagem, nem caô, nem mentira, eu também tenho na minha cidade, eu falo para as pessoas, a pessoa diz,